Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Dredger, mais uma vez, mais um episódio desse game aqui magnífico, mano. Nossa, mano, e a gente começou novamente chovendo, hein, chovendo, hein. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa e ver quais objetivos temos pra hoje. Hoje eu fiquei de pegar algumas coisas em off, mas não peguei, me desculpem aí, mas é bom que tem mais vídeo, né. Como eu disse, mesmo se essa série não pegasse muitas visualizações, eu ia mantê-la, porque pra mim tá sendo uma satisfação enorme jogar o Dredger. Porque esse aqui é um jogo que já há muito tempo eu já estava de olho nele, e quando eu recebi ele eu falei, Cara, que isso, mano, eu vou jogar esse jogo aqui porque ele é muito legal, mas vamos lá. Vamos ver quais as nossas missões aqui, o que a gente tem pra fazer. A gente pegamos alguns materiais que são tábua, pegamos também rolo de pano, que serve pra poder arrumar o barco. Isso aqui serve pra arrumar o barco também não. Mas esses materiais aqui, tábuas, a gente vai usar pra poder fazer a missão lá, né, dessa personagem aqui, construtora. É, amigos. Bom, vamos lá. Fazer o seguinte. Vamos ver aqui, cabine. Atividades. Temos que pegar a enguia também, já sabemos aonde tem ela, eu descobri onde tem ela, acho que a gente podia fazer era isso, né. Pegar ela de uma vez, mano. Não, mas eu tenho que comprar a outra vara, mas eu preciso achar também os scraps, pra poder dar uma evoluída no meu barco. E eu não dei evoluída ainda. Bom, aqui é essa aqui, ó. A gente precisa de duas madeiras e duas sucatas, essa é a missão. E temos também as missões do colecionador, que é procurar relíquias. E tá, ok. Vamos lá. Vamos sair aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um farm hoje? Vamos fazer um farm, é isso mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui no depósito. É, cabine, já lemos tudo. É, deixa eu ver aqui. Carpinteira. Como que eu faço esse upgrade? Mais um upgrade pra cá, mano. Esse aqui ocupou todo o espaço que tinha aqui, ó. Eu preciso comprar essa vara aqui, ó. Ó, águas rasas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Litorâneo. 38%. Local frágil. Essa vara pode pegar peixes pequenos. E essa aqui. É, velocidade de pesca. Águas rasas. Linhas reforçadas. Pode fisgar peixe maiores e de águas mais profundas. Eu acho que eu vou comprar. Mas ela não cabe aqui, mano. Não cabe. Que é isso, amigo? Não cabe aqui, ó. Eu tenho que fazer algum upgrade. Vamos fazer o seguinte. Vamos farmar. Vamos fazer um farm aqui. Se a gente conseguir pegar as engrenagens, a gente vai vir e fazer um upgrade. Ah, a gente ganhou aquela habilidade, ó. Pra poder agilizar. Caso a gente encontre alguma criatura sombria em algum local aqui. Já ganhamos essa habilidade lá com aquele... Opa! Ah, nice. Com o colecionador, amigos. Com o colecionador ganhamos habilidade. A gente pode andar mais rápido. Isso aqui é muito bom, tá? Ó. Que a gente dê sorte agora, mano. Hum, eu vou pegar pano, hein. Pano novamente, mano. Eu preciso... É de... Eu preciso de... Engrenagem, cara. Vamos lá. Aqui é peixe. E ali, provavelmente, é recurso. Vamos lá. Olha só. Não consigo pegar esse tipo de peixes aqui. Aqui também eu acho que é peixe. Ah, aqui tem enguia também, mano. Mas eu preciso... Eu preciso da vara certa. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Calma, calma. Deixa eu pegar... E no máximo não, senão eu me lasco. Ali, ó. Lá naquele outro lugar tem um... Uns destroços. O que a gente vai fazer? Vamos... Voltar, porque já vai... É... A gente não vai conseguir chegar lá a tempo. Vamos pegar alguns peixes aqui pra gente poder vender. Ó. Caramba, mano. Tava apertando o E, cara. Nossa. Que viagem, mano. Ó. Pegamos mais um... Anomalia... Um peixe meio que... De anomalia. Cavala Pineronóide. Caroços contorcidos irregulares tendo sair das escamas do seu hospedeiro. Há quanto tempo esse bicho vive assim. Vamos lá. Isso. Maravilha. Mais um. Caramba, aqui tá tendo peixe pra caramba, hein. Vamos lá, hein. Vamos voltar. Estamos 18 horas já. Tarde pra caramba. Ó, nós ganhamos essa habilidade aqui. Bust. Vai ser da hora, mano. Vai render, hein. Bora, bora. Vamos pro peixe ele aqui. Já mandar os peixes. É... O tempo tá ruim demais. Nem dá vontade de levantar da cama. Mas... Gente como a gente não pode parar, né. As pessoas passariam fome. Bom, vamos lá. Vamos vender isso daqui. Vai dar 85 de dinheiro. Estamos juntando uma graninha legal, né, mano. Olha lá. 669 de dinheiro. É... Vamos guardar... Vamos guardar... Esse pano aqui pra qualquer imprevisto aí que acontecer. Cara, será que o colecionador não vai pegar esse aqui, não, mano? Acho que... Não, acho que ele... Acho que é aqueles itens específicos mesmo, né. Ó, mais um enciclopédia aqui. Vem esse peixe muito louco. Cavala, piranoide. Muita doideira, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos dormir. E a gente vai lá naqueles destroços de navio. Pra gente ver o que a gente acha por lá. Porque a gente precisa de engrenais. Pra isso daqui, ó. Quer ver? Ó. Tá vendo? Olha só. Motores. É... Na verdade, eu acho que nem é aqui. Eu tô achando que é aqui, hein. Na carpinteira aqui, hein. Deixa eu ver uma coisa. Opa, olha só. Apareceu um negócio legal aqui, hein. Holofote. É... Alogeno. Dá pra colocar aqui. Mas eu tô perdendo o meu espaço, cara. Como que eu faço pra ganhar mais espaço aqui, hein? Tem que ver isso, hein. Tem que ver isso. Mas eu acho que é aqui, ó. Doca seca. Não se esqueça. Você não precisa ter tudo. Tá, ok. Isso aqui é a mesma coisa que ela fala. Tá, melhorias aqui. Ó, eu vou precisar desses recursos. Isso aqui não tenho nenhum, mano. Mostrar detalhes. Ah, cara. Eu tenho aqui rolo de pano, mano. Dois rolos de pano e tábua. Eu tenho aqui, hein. Pra esse daqui, hein. Ó, mais dois espaços pra motores. É, sucata de metal e tábua. Isso aqui eu não tenho. Novo casco. Não tá mostrando. Ok. Espaço para luzes. Ó. Ah, eu posso comprar a melhoria também. Ah, na verdade eu... Nossa, mano. Pera aí. Comprar a melhoria. Tem que comprar, mano. Mas os materiais aqui serão salvos. Ok. Tá. Pera aí. Tá, eu compro a melhoria. É... Eu acho que eu tenho que comprar tendo aqueles materiais ali. É, não tem como. É isso mesmo. Bom, ó. Vamos dormir aqui. Vamos lá naqueles destroços. Pra gente dar uma... Pra gente ver o que se a gente consegue. Esses itens aqui, mano. Porque tá osso, cara. Ó, mais uma manhãzinha. Solta como? Solta daquele jeito, amigo. Vamos render aqui. Vamos render. Ó, a gente vai lá, hein. Se a gente conseguir chegar lá... A gente vai conseguir, tranquilo... É... Ir lá na outra missão. No objetivo da outra missão. Caramba, mano. Um lugar doido aqui, cara. Ó, o negócio aqui parece ser mais tenso, hein. Cara, gastei mais ou menos quase meio dia pra chegar aqui, hein. Quase meio dia, hein. Tem que tomar cuidado, hein. Aquela... Caramba, mano. Quase que eu me ferrei aqui. Onze e pouco, ó. Aquela senhora... Ó, isso aqui vai ser tábuas, hein. Será que não tem um parafuso aqui, não? Ah, tem ali, hein. Scraps ali, hein. Eu acho que é, hein. Ah, isso aqui é tesouro, mano. Ó, achei um tesouro muito louco aqui, hein. Mas já é quase meio dia, mano. Posso vacilar aqui não, hein. Que isso, cara? Bagasse dando uns risadas aqui, mano. Ó, aqui. Tragado. É isso aqui, ó. Vamos precisar de dois desse aqui, hein. Vamos lá. Caramba, conseguimos o Scrap. Nossa, conseguimos a parada aqui. Quatro e pouca, mano. Vambora, vambora, vambora. Ah, mãe, tem uma bagaça rindo aqui, cara. Cabuloso. Vamos, vamos, vamos. Meu motor não tá bom, não, hein. Eu ferrei meu motor, hein. Cara, me lasquei. Cara, me lasquei. O que o bicho vai me pegar aqui, mano? Vamos, vamos, vamos. Cara, danifiquei meu casco, cara. Eita, lasqueira. Seu barco está em pedaços. Você desliza abaixo da superfície e se junta a inúmeras almas perdidas nas profundezas. Carregar o último jogo salvo. Caramba, mano. Vai vendo, tá vendo, hein. Cabuloso, mano. Mas o maior erro meu... É... O meu maior erro... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ok. O meu maior erro... Foi... É... Porque eu estourei... O tempo ali. O casco do meu... Ó, estourei o motor... Na hora que eu fui pra lá. Ou seja, mano... É nos mínimos detalhes, cara. Vamos lá, vamos lá, hein. A gente vai conseguir chegar, hein. A gente vai conseguir chegar, hein. A gente vai direto lá pro outro, cara. Cara, chuvão cabuloso, mano. Ó, tem que manter... Só manter a temp... Só manter ali, ó. E não chegar no final. Vamos, vamos que vai dar. Dez e pouca. Isso. Deixa eu só ver o que é aqui. Aqui é tesouro, né. E aqui? Ó, é isso aqui. Precisamos disso aqui. Dois, pelo menos. Conseguimos um. Vamos lá. Tomara que consiga mais dois. Maravilha. Quatorze e quinze. Eu acho que dá pra mais um, hein. Vamos arriscar? Vamos lá, então. Nice. Quinze horas. Não vamos abusar. Quinze, dezesseis... Sete. É, amigo. Três horas. Vambora, vambora. Quatro horas. Não vai dar pra abusar. Caramba, é lá na frente lá, mano. Olha só. Dezoito. Nossa, quase que eu fundi o motor. Mano, é a conta certinha de chegar aqui, cara. Caraca, aqui tamo mais ou menos salvo. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem umas coisinhas aqui. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Ó, tem umas coisinhas aqui. Aí sim, mano. Aí sim, hein. Bom, rendeu agora, hein. Rendeu, hein. Isso aí, isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Meu depósito. Não, vamos vender primeiro. Vamos vender os peixes primeiro. Hum, faz tempo que não vejo aquela luz vermelha estranha. O que será que era? Não quero saber, amigo. Nem eu quero saber. Vamos vender os peixes aqui. Ó, vender todos os peixes. Aí sim. Vamos fazer o seguinte. Meu depósito. Vamos guardar um desse aqui. A gente precisa de dois e tábua, né? Mais ou menos umas duas tábuas. Pra gente fazer algum upgrade aqui, ó. Ó, doca seca. Ué, peraí. Ah, eu preciso... Ah, duas tábuas e um rolo de pano também. Deixa eu ver uma coisa no motor, cara. Ah, esse aqui nós temos. Isso. Melhorias no motor. É isso que precisamos. Caramba, tem que pagar mais cens a um aqui, mano. Ah, agora sim, amigo. Para luzes, dá pra colocar mais um desse aqui, né? Pra luzes, hein? Dá pra aumentar o espaço de luzes. Mas não vou aumentar agora, não. Vou guardar dinheiro pra aumentar o casco. O casco, no caso, é... Scrap. Deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Hum, vou ter que liberar isso aqui tudo aqui primeiro. Pra depois que vai vir pra cá, ó. Ah, vou ter que liberar isso aqui tudo primeiro. Não vai ter como. Vamos ser obrigada a gastar. E depois a gente melhora o casco. É, não vai ter jeito. Ah, vamos fazer isso. Vamos melhorar. Meu depósito. Pega aqui. Pega um pano desse aqui também. Mais uma tábua. Mais uma. E mais um pano. Vamos ver o que vai precisar, hein? Vamos lá. Aqui precisa de... A luz, né? Ok, mais aqui. Espaço para varas. É isso que eu tô precisando. Isso. Um scrap. Um pano. Duas madeiras. Pronto. Vamos pagar aqui. Comprar melhoria. Mais dois passos para varas. Aí sim, amigo. E agora a coisa vai mudar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não temos. Não temos mais nada. Agora eu posso trocar a vara. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vamos vir aqui. Meu depósito. Vamos guardar essas coisas aqui. Rapaz, hoje foi só o comércio, hein? Hoje foi só o upgrade. E agora vamos trocar essa vara aqui. Vamos na carpinteira e vamos pegar essa daqui que eu tinha pego antes e tinha feito um... Fiz uma cagada, né? No caso, né? Vamos. Eu vou ter que remover essa daqui, mano. Cara, eu vou ter que remover ela, mano. É, eu vou ter que remover essa daqui. Ó, ela vai ocupar todo o espaço ali, mano. Vamos remover. É, amigos. Vamos ter que vender, hein? Agora a gente pega essa daqui. Qual que é melhor? Essa daqui é a melhor. Nice. Bom. Essa aqui não vai caber. Será que cabe essa aqui também, mano? Para de pesca básica. Acho que essa aqui faz as duas funções, né? Água rasa e litorâneo. Pescado litorâneo. E aí que tá, hein? Ah, eu vou colocar essas duas aqui, mano. Para garantir. Vai que... Sei lá, hein. Pronto. Tá de boa. Nossa, mano. Eu vou ter que aumentar isso daqui que vai ficar muito pouco, cara. Ok, então. Motores que tá de boa aqui. As luzes. Gente, já tem espaço para... Não, não temos. Ok, então. Nice. Bom. Vamos ver aqui como tá aqui. Tá tranquilo. Peraí. Será que eu consigo girar isso daqui, mano? Não, eu não consigo. Se eu conseguisse girar, eu ganharia espaço, hein? Cara, se eu desinstalar isso aqui, eu posso me ferrar, né? Eu vou ter que pedir a mulherzinha para poder instalar. Aí que eu não sei, né? Vamos ver. Não, não vai ser preciso. Cara, eu não dormi, mano. Eu não dormi. Já é seis horas, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos farmar mais. Vamos farmar mais. Ó. Agora a gente pode pegar até a enguia. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a enguia e fazer a missão do pesqueiro. A enguia tá nice ali, mano. Vamos lá, vamos lá. A enguia tá ali, ó. Opa, calma aí. Calma aí, calma aí que eu não quero ferrar o motor do meu barco, não. Agora sim, a gente vai conseguir cumprir a missão do pesqueiro, amigo. Enfim. Aqui apareceu, tem um... Olha aí, deu certo, hein? Tem um... Como se diz? Uma espécie de um mistério ali. Mas a gente vai precisar de uma luva, eu acho, se não me engano. Uma luva de... Uma luva estranha ali. Depois a gente vê isso. Águas rasa, águas agitadas. Vamos iniciar a pesca. Ó. Enguia cinzenta. Caramba, mano. Mó difícil, hein? Cara, é legal os estilos de pesca, que você tem que fazer. Nice. Isso. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. É, não vai dar não, mano. Pronto. Tem alguma coisa aqui atrás? Não tem. E de cá? Tem ali, mas eu não vou lá, não. É ruim, hein? Meio dia. Dá pra gente poder fazer mais alguma outra coisa aqui, hein? Eu acho que tem mais destroços ali atrás, ó. Caramba, tem uma garrafinha ali com a Lori. Nossa, aqui não é uma garrafa com a Lori, não. Isso aqui me parece... Uma espécie de naufrágico também aqui, hein? Vamos nesse daqui. Nossa, mano, aqui é da hora. Tesouro. Opa, opa. O que pegamos aqui? Fivela de cinto de bronze. Ó, deve ter uma paradinha ali, hein? Quatro horas, vamos vazar. Se bem que estamos pertinho aqui, hein? A ganância. Olha a ganância, hein? Mais uma. Vambora, vambora. Aí sim, hein? Ah, a gente precisa de mais taba, mano. Vamos lá, vamos pegar mais. Cara, só uma que deu. Não podemos abusar. E aí, lasqueira. Vai, vai, vai. Anda, anda, anda. Quase que eu ferrei com o motor, mano. Aí sim, aí sim. Aqui estamos tranquilos, tem luz. Estamos de boa. Maravilha. Ó, vamos ver o que temos aqui. Os peixes, temos isso aqui também. Fivela de cinto de bronze. Tem uma gravação, mas quase todos os detalhes estão desbotados. Corrente velha de ferro. O olho destreinado vem apenas lixo, mas nela há metal de alta qualidade. Alguém pode comprar de você. Bom, eu não sei quem compra isso daqui. A gente vai achar ainda, provavelmente. Mas a missão do peixeiro, que é essa daqui. Ó, tem uma enciclopédia aqui. Tá, é zinguia. É. Ó, é essa daqui, ó. Ó, a gente já conseguimos fazer agora. Maravilha. Vamos lá. Quem sabe ele dá mais missão pra gente. Você conseguiu algum peixe daquele pedido? Sim. Pode deixar o que você conseguiu aqui. Eu manterei o pedido resfriado até que esteja tudo pronto. Eu vou deixar isso... Eu vou deixar essa aqui, mano. Não vou deixar a dourada, né? Nice. O peixeiro embrulha o peixe e te dá um dinheiro. Bom, isso deve ser do agrado do cliente. Tem um outro pedido aqui. Esse é um pouco mais curioso. O cliente quer um pouco de lula e sirigado inteiro. E um sirigado inteiro. Não vejo muitas pessoas pescando lula hoje em dia. Elas só se alimentam à noite. É bom você saber como as noites são por aqui. Boa sorte. Ó, ele já meio que deu um recado aqui, né? Eu já sei, amigo. Me lasquei há uns minutos atrás, né? Se estiver caçando espécies específicas, use a enciclopédia. Pode ter informações úteis. Obrigado, amigo. Vamos vender o peixinho pra você aqui agora. O restante. Vamos ver se a carpinteira compra alguma coisa aqui. Acho que não compra, não, né? Não, ela não compra isso daqui. Caramba, mano. Tô fazendo um som mó louco aqui. É, vamos conversar com o prefeito aqui. Tem um tempo que a gente não fala com ele. Ah, isso aqui a gente já falou já. Já conversamos já. Vamos lá, cabine. Atividades. Preciso pegar duas lulas e um sirigado. Eles só mordem iscas à noite. Nice. Bom, no próximo episódio, a gente vai vir aqui nesse outro local. Eu não sei se vai dar tempo, mano. Olha só, é muito longe. Acho que vamos ter que ficar aqui explorando e melhorando o motor. Até melhorar o motor pra gente vir aqui, amigo. Porque a coisa vai complicar. Até melhorar mesmo que o colecionador lá tenha dado esse bust aqui. Esse espécie de bust pra gente no barco. Me parece que eu vou chegar lá bem, bem tarde, mano. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um episódio de Dredge. Nice. E é isso aí. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tchau.